Quarta-feira foi dia dos campuseiros chegarem para a edição 2024 da Campus Party Goiás. Gente do país todo. Além de inovação, tecnologia e empreendedorismo, terão palestrantes internacionais e nacionais, programas interativos e a terceira edição do Fórum de Inteligência Artificial. Mesmo na abertura, já dá para ter uma ideia do que veremos aqui. Uma ideia interessante vem do laboratório de impressão 3D da UFG. Nós estamos acostumados a ver a impressora 3D sempre produzindo diversos tipos de peças, mas aqui na Campus Party a gente tem uma utilidade muito usada que vem sendo com muito sucesso. Por exemplo, o professor Pedro tem aqui um biomodelo nas mãos de uma pessoa que sofreu um acidente e precisava disso para que a cirurgia fosse mais assertiva, né professor? Isso. Através da tomografia a gente conseguiu extrair o modelo da face da pessoa, a gente reconstruiu a cavidade ocular e aí a gente conseguiu produzir esse modelo impresso para que os médicos pudessem fazer o planejamento para ter menor tempo de procedimento e mais assertividade. E aí, gente, tem várias coisas. Por exemplo, aqui a gente tem um coração, a impressão, parece bastante aqueles modelos utilizados em laboratórios, né, as faculdades de medicina. Teve um trabalho também interessante para uma cirurgia de um coração de um bebê recém-nascido. Foi. Foi uma criança que nasceu com duas patologias e aí era um caso meio urgente para a gente poder desenvolver esse biomodelo para os médicos poderem fazer o planejamento cirúrgico e tentar salvar a vida dessa criança. A Campus Party vai até domingo. Tem a Arena Open, que é de graça para o público, mas tem também ingressos para acompanhar e ter acesso a tudo que será oferecido, inclusive acampar no local do evento. Isso tudo, gente, é que faz parte desse novo momento e que a juventude de Goiás era totalmente impedida de ter acesso a isso. As pessoas tinham poder aquisitivo. Hoje nós estamos ofertando isso a todos os colégios do estado de Goiás todo e os resultados têm sido cada vez melhores. Aumento na aprendizagem, na revisão bibliográfica de textos, também no acesso àquilo que nós implantamos também, que foi em parceria com a Google, onde todos os nossos alunos do ensino médio, do nono ano do ensino fundamental, têm acesso a todas as plataformas. Tudo isso é um outro momento que os alunos do estado de Goiás, dos colégios públicos, eram excluídos da exposição. É a inserção deles no mundo digital. Ah, para chegar aqui, tem ônibus de graça saindo da praça universitária.